Aris, bem-vindo ao seu horóscopo diário. O calor das pessoas ao seu redor será muito gratificante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje, tomando muitas vitaminas. Você precisa cuidar mais de si mesmo. Humor, você vai ser o centro de atenções hoje. Aproveite ao máximo para dizer o que você sente. Você deve fazer valer os seus direitos. Amor, seu charme está trazendo cada vez mais sucesso. Suas iniciativas serão apoiadas. Então fique junto das pessoas que você ama e faça as coisas acontecerem. Dinheiro, você vai se sentir encorajado pela confiança de seus colegas ou pela bondade de seus clientes. Relacionamentos bem-sucedidos estão à vista. Trabalho. Os esforços que você fizer hoje serão coroados com sucesso. Não pense duas vezes antes de fazer um esforço. Tenha um bom dia. Até amanhã.